Boas pessoal, daqui com vocês é HKPS Gaming, sejam bem vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Trago-vos hoje uma gameplay de Alien Isolation, espero que vocês gostem e siga. Começar o jogo. Vamos lá ver como é que isto corre. Eu sei que o jogo já é antigo, mas eu decidi trazer este porque eu gosto bastante do jogo. Final reporte do comercial StarShip Nostromo. Terceiro oficerce reportando. Os outros membros da crew. Kane. Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. What? Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisidora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent, free port facility. I know what it is. Okay, but... Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We? Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been clear to offer you a place on the Torrens if you want to come along. If you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. I'll see you soon. Let's see if she's going to accept. Of course, she'll accept it. If we didn't have to play, we wouldn't have to play. It wouldn't be fun. Look, you're going to see the Wanderer. Ah, era uma cama? Ok. Sign in. Ok. A Ripley. Explore the Torrens. Suponho que seja o nome desta spaceship. Oh oh, olá. Ok. Não posso sprintar no jogo? Um terminal. Deve ser... Deve ser informação da nave. Não vou perder tempo ali. Um banhinho. Bem bom. Estás forte. Acabaste de acordar. Ok. Ok. Ah, olá. Vamos fazer aqui um savezinho, caso alguma coisa aconteça. Está tudo e tudo. Diga-me aí nos comentários, já agora. Que jogos é que vocês querem que eu traga para o canal. Sei lá, séries que eu faça. Aceito sugestões. Ah, Ripley. Samuels. Você se acordou cedo? Bem, não preciso muito de dormir como o resto de vocês. Estava apenas inspecção de Torrens. Um barco bem mantido. Um barco bem antigo. Eu tenho percebido que é um modelo muito similar. Um barco bem antigo. 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 Eu trabalho em emprego em engenharia em barcos como estas. Claro. Ainda está a Taylor ainda? Ela não é uma viajante. O Hypersleep pode ser puniçado por ela. Eu não vi ela. Eu vou ver com ela. Vou ver com ela. Vamos ver com ela. Taylor. Bom dia. Bom dia. Ripley. É certamente não bom. E eu muito confio que é um dia também. Desculpa. Eu sinto como morte. Eu não sei como vocês pessoas lidam com o Hypersleep regularmente. Você se acostumou com ela. Eu não faço muito tempo de longo prazo. Muitos legais não viajam mais longe do que a máquina de cofé. Eu estou surpresada que Reilin Yutani sentiu a necessidade de enviar legais. A perdão do Nostromo e seu cargo costou a companhia muito dinheiro. É importante descobrir o que aconteceu. Se eu concluir o caso com um reporte concluído concluído com as minhas superiores. Desculpa. Isso foi insensitivo. Eu percebi que sua mãe está morta por 15 anos e você... Está bem. Nós dois recebemos o que queremos, certo? Você viu o Samuel? Ele provavelmente está aqui por horas. É um bom tempo. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu 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 não sei. Não sei. Você pode assistir o apoiamento nos monitores. Eu já tenho. Muito obrigado. Eu não sei. Eu não sei. Podemos ver? Podemos ver? Podemos ver? Estação Sevastopol. Estação Sevastopol. Ok. É isso dano? Parece que dano. Põe 74. Um pouco de altura. Parece que o bairro do Dridoc está escraído. Como é que tal daí? Eu não posso trazer os torrents para isso. Esse é o comércio-estal Torrents. A registração número MSB-7760. A chamando a segurança de transporte de transporte. Nós levamos três passos no Weyland. ...Jutani Bond. Você está pegando o equipamento de transporte de Nostromo. Nós pedimos imediante permissão para transferir passos no porto. Esse é o 6º. Esse é o 8º. O Marcial de Colônia está em um lugar de todo o estado. Essa é a situação... ...Jutani Bond. Olá, Marcial? Olá, Marcial? Olá, Marcial? Isso é o Torrents. Diga de novo? Um momento de instante. 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 Estão se preparando o direito ao lado. O lado direito. A estética de interno parecem muito malvada. Então, o nosso sinal está em uma espada com um booster de radio. Estimando o torrento de transporte de transporte. Eu só posso manter os torrents em transporte durante 24 horas. Você vai ficar bem do nós então. Um momento de instante. Um momento de instante. Um momento de instante. Ok. Um momento de instante. Um começo de instante. Um momento de instante. Um momento de instante. Um momento de instante. Eu não estou aqui. Meu Deus, Ripley. Você está fazendo bem, Taylor. Continua movendo! Taylor, Ripley, espere! Cameroon! Taylor, responde! Alguém! Ok. Então, o Summers e a Taylor foram levaram com aquela coisa na boca e não se sabe deles. Jesus! Eu estava a me parecer muito estranho. In and out, não sei que... Começa a parecer assim um bocadinho estranho. Fácil demais. Ok. Ok, já posso? Muito bem. Ok. Ok, vamos tirar os fatos. Ok, para onde é que eu agora sigo? Está aqui? Ok. Vou dar aqui um savezinho. Vou dar aqui um savezinho. Vou dar aqui um savezinho. Ok, para que não é? O que é isto aqui? O que é isto? Ok. O que é isto? Seguindo ao mais próximo, Para que estarei para o mais próximo, e estarei para o mais próximo. e para que as estabilizadores sejam. Foi só a ti, pá, que te assustou. Mas está tudo a ruir. Não sei o que eu acabei de apanhar, mas eu apanhei. Aqui está vazio. Uma informação qualquer e pronto. Ah, já dá para correr, né? Ok, e agora para onde é que é para ir? Para aqui? Para aqui não é, isto está tudo em ruínas. Fora-se. É para aqui mesmo. Olha aí! O que é? 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 O que é que eu tenho que encarar? Será que ir por cima? Para a frente. Se eu for ali por cima, o que eu passo lá para cima? Vale, estão ali umas escadas, espera aí. Como é que eu vou para lá? Aha! Está isto aqui, mas isto aqui não funciona, isto deve ser uma rampa, suponho, não é? Está ali um botão, ou um terminal, suponho, é para costa da rampa, não sei, bem. Vamos lá, vamos lá ver o que nos espera lá em cima. Ok. Nada creepy. Olá? Tem alguém aqui? O que é o Sevesta Paul? Ok. Ai. Ai. Eu vou ali. Eu vou ali um danozinho mesmo. Burreira. Hum. 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 Vindo onde? Vindo ali. Não foi? Ok. Isto está aqui suponho que esteja fechado. Restore the power. Password required. Restore the power. Ah, espera aí. Não sei se dá para entrar ali. Ah pois, claro que dá Marco. Claro que dá. Ok. Tentei que utilizar isto, correto? Agora. Vamos lá velhota. Ok. Podemos de funcionar. E agora? Não sei. Vamos salvar aqui o jogo. E aqui um terminalzinho. Boeira. Ok. 0340. Não sei se isto vai ser importante ou não. Ah, espera aí. Claro que vai ser importante. Ah, espera aí. Claro que vai ser importante. Isto vai ser importante. História da power. Oh, espera aí. O que? What the fuck? Espera aí. Isso é o que eu também quero. Também quero ir estar com vocês. Espera aí. 0304. Isto era importante para esta porta aqui. Esta merda. Também ganhei. 0340. Era 40. 0304. O que é esta merda? Também ganhei. 0340. 0304. 0304. 0304. 0304. 0304. 0304. Ok. Está tudo. Eu vi aqui qualquer coisa quando vi por aqui. Exatamente. Tal. Ok. Então não é para ir por ali. Posso utilizar isto? Não. Ok. O que é que será? Alto. Espera aí. Esta parte estava fechada. O que aconteceu aqui? Olha ali o planeta Aquela pata já está com coisa vermelha Quer dizer que não dá para passar E aqui? Agora só pôs o pezinho aqui, não dá? Não dá, estás a brincar Só pôs o pezinho ali, não, estava feito Fizeste há bocado, e olha há bocado O que é isto? Aqui se calhar não caías Não é verdade Por que é que eu não posso correr? Estão a ver O torrento Ah, o torrento é onde eu vim Olha, mas eu tomo-me aqui Não, estou aqui, você está lago Ninguém me vê? E agora estão a fechar, é isto? Estão a ver Não, 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 não Não, 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 não Podem ao menos deixar aquilo aberto Como é que o show está a ver já agora? Tem que passar para aqui Aperto Aham Era isto Não sei o que é que isto vai fazer Não sei o que é que isto vai fazer Mas eu lembro que ia subir para aqui Não faço a mínima ideia Isto é um gerador qualquer Ok Ok Vamos lá O que é isto? Ok 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 O que? Se eu vir, a minha daqui é o barulho. Olá, hoje mais um safe. Safecinhos bem bons, bacanas. Parece que estamos em casa agora. As luzes apareceram, WTF? Não tem aqui evento nenhuma. Não é para aqui, e para aqui não é. Ali foi de onde eu vim. O gerador abriu esta porta. Eu suponho que a saída tenha que ser para aqui, correto? É o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer aqui? Poxa, esse aqui é o melhor olhar para o chão. Esse aqui é o melhor olhar para o chão. Esse aqui é o melhor olhar para o chão. Esse aqui é o melhor olhar para o chão. Não, não se importa. Está aqui. Está aqui. Até aqui. Outro lugar é despedindo. Este todo lugar está despedindo. Não, não é para aqui. Estão muito ansioso. Estão tão cansados. Eu acho que qualquer pessoa conseguia passar aqui, correto? Eu acho que conseguia passar aqui. Mas bem, o que é esta merda aqui? Ok, ok. Isto vai arruir tudo, isto vai acabar comigo isto? Não, era fácil, era só pôr ali um pé e um terceiro. Vim bem aqui, andar um bocadinho e bom, estava feito. Easy peasy. Não, não, tem que complicar as coisas. Ok, o que é que foi aquela merda? Foda-se! 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 Balhote! Isto tudo, tanta pessoa morta? Ai! Tanta pessoa morta? Não, é tal plasma tortos, ok. Ok, plasma tortos. Não tenho plasma tortos. Ok, para aqui. Isto era um gato? Preciso ouvir um gato. Preciso ouvir um gato. Ok. Isto quer que andar aqui. Eu já estou a ficar seco e ainda nem nada aconteceu. Ok, isto. Ui, olha, aquele já foi. Aquele já está. Iron tortos. Puta-se, sei lá. Não tenho essa merda. Ok, nada aqui. Ah, plasma, ok. Pronto. Se não é plasma, é iron. Ok. Eu vou morrer do coração. Eu vou morrer do coração. Olha, altamente é mesmo isto. Que tal. Mais um savezinho, de mesma maneira. Ok, aqui está vazio. Não há nada aqui para coletar. O que é isto? A gravação. O que é o oceano? Oceano tem que lidar com o cacete de burro de novo. E esta vez, quase que acabou se encargar a porta com uma gestão de mantenimento. Acho que ele está achando que está seguro aqui. Quero acertar-se em si. Escrava-se. Não há muito tempo a nos preocupar sem desculper-se. O que é isto? 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 Olha outra. Esta também... Esta é o isto? Não é esta, não é? O que é isto? O que é isto? Não tenho lanterna de fogo. Isto é pela Trails? Rastos de sangue ali em cima? Ok, o que é que estamos aqui? O que é isto? Acabação? Olá, eu quero fazer uma pergunta. Para a maior autoridade, ok? Meu nome é Zachary Watson. É Zachary Watson. Entendem? Eu acho que eu preciso. Minha desculpa é esta. Os marshalis. Eles deveriam nos proteger. É o seu trabalho. Alguém está na estaciona conosco e ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Lá está. Se fosse ela, eu mandava uma retada com isto num vidro. Pestia o olfato e ia lá para fora. Era o que eu fazia. Eu vou ser comida viva aqui dentro. Se não for por uma coisa, é por outra. Eu não acho que essas coisas funcionam. Não acho que essas coisas funcionam. Não é álcool. E então não sei o que é álcool. Mas... Pinha. Não é verdade? Eu disse isso certo? Pipe. Olha. Se não puder nem... O nome, nós vamos estar por um tempo por muito tempo. Eu só quero saber sobre o teu almano. Ele está a te fazer vários problemas. Alguém vai ser acreditável. Eu tenho certeza que alguém está acreditável. Ora bem, aqui abria portas não havia? Se eu me lembro corretamente, acho que abria algumas portas para abrir com aquela coisa. Não sabe quando vai-se ter a oportunidade de voltar aqui, poder voltar aqui, não é? Assim aproveita-se. Ok, o que é que estamos aqui? Nada, nada. Ok, não faço a mesma ideia. Flare. E um sensor que nós já estávamos cheios de sensors, ok? Normalmente quando nos dão muita coisa é porque vai acontecer... vai acontecer alguma coisa, correto? Ok, olha, montamos aqui a televisão para nos estourar. Para nos assustar. Vamos mover. Ai, caducinho, ok. Ok, caducinho. Ok, caducinho. Ok, caducinho. Ok, caducinho. Ok, caducinho. Ok. Eu sou Ripley. Onde você veio, Ripley? Na estaciona. Um navio. Não há navios aqui. Existem agora. Bem, isso é boa notícia. Porque as coisas não são tão boas aqui. Estão tão nervoso, este cara. Enchil a estaciona. Estão muito nervoso. Eu vi. Uma doutora. É a linha de nossos problemas. É? Sim. Alguém está nessa estaciona. Alguém não acreditaria. Como o que? De de forma! Vem ver. Ok 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 O que é o seu nome? Axel Estava a abordar com dois colegas EVA Nós nos separamos pelo blast Você pode me ajudar a encontrar? Por que? Porque você parece que sabe o seu caminho por aí Por que? O que está dentro de mim? Um lugar no navio A ship nem é tua, estás a oferecer lugares Preciso encontrar comms Preciso contatar a minha ship Eu não sei se ela reparou, mas o gajo tinha um revolver na mão Se o gajo sabe que isto é mentira, o gajo O gajo... ...trê-lhe a vida Vamos lá, caralho Sexta e comms está na CISTA É bastante distância, mas podemos chegar no trânsito através do freteiro E o que você disse Nós podemos chegar no trânsito de problemas Ok Foi você que me seguiu lá? Eu tenho que manter a minha distância Eu não posso pegar nenhuma possibilidade Eu tenho que manter a sua distância Eu tenho que manter a sua distância Fogo Quem foi este cara que apareceu ali? A correr Certeza Ei Não se move Oh, ok, ok Nós não estamos procurando problemas Quem é você? Eu sou John Isso é Ringo São apenas uns assustos Eles não têm tempo para isso Vamos, Jana Nós estamos tentando chegar no trânsito Você nos ajuda? Nós não precisamos de ajuda Não diga-lhes nada Olha Eu tenho o elevador trabalhando Jana, vamos, ok? Eu... Eu estou desculpa Boa sorte Boa sorte O que foi isso? Por que você está tão agressivo? Todo mundo está correndo um navio de medo Deixando-se de seu próprio É mais seguro dessa maneira Ok, se tu achas E agora, isto era para te seguir a ti? Faça o favor Eu espero que este navio de tu seja o verdadeiro McCoy Ah é? Está a descansar Não sei se a minha capitã te vai deixar entrar Mas se agora... Espere-se Espere-se Deixe-me pegar o elevador Deixe-me Os lugares são altos Precisam de um toque espacial Bem... O que estás esperando? Clica o botão O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu gostaria de ter de me dizer o que estava acontecendo Agora Agora Escute-se Quando chegamos à esta capitã Vamos nos levar Vamos nos levar Vamos nos levar E nos levar Vamos nos levar Sim, quando chegamos à minha capitã Eu preciso saber o que está acontecendo Agora Agora Ok Como eu disse Há um matador Um matador? O que significa isso? Eu não vejo Mas está aqui Nós nos levando Um por um O que está dizendo? Um psico? Uma pessoa? Não Algo Outro Um monstro Mas está bem Vamos subir O sangue todo Estamos a ver Ok Já posso deceder que vamos... Vamos subir O sangue Que que é isto? Ah, se crep!! Também estou cheio Ah, não é para ir para ali? Ah, não é para ir para ali Ah, não é para ir para ali? Estão procurando um caminho de fora. Você é louco? Não há caminho de fora. Pelo menos estamos seguros aqui. Por quanto tempo? O que é que eles vêm para nós? Então nós tiramos a maldita deles. Agora escute-se. Você me faz nervoso. Nós vamos fazer isso. Eu prometo. Problema. Teremos que ir random. Segue-me. Este é um técnico do caraca. Ele abre tudo. Põe a funcionar o elevador. Abra as portas. Abra as ventas. Eu já tive rumores com esses caras antes. Eles não gostam de estrangeiros. Mesmo caras bonitas como eu. Estou chocada. Estou puro na sua cadeira, garota. Você quer ir e dizer olá? É o seu funeral. Aqueles caras não são para mostrar. Alguém deve estar fazendo algo. Estão. É chamado sobre sobreviver. Todo mundo se torna. O medo. Isso faz as pessoas loucas. Eu percebi. Você está vivendo aqui? O que eu posso dizer? Minha botão está em casa. Pegue o que você precisa. Não sei quando você terá outra chance. Você está em casa já? Já está em casa. Portanto, você está ficando na plaza. Você está ficando na plaza. Por um tempo. Estou esperando por uma Mama, não sei por mim. Estou esperando por um sonho. Estou esperando para mim. Estou esperando por você, acho. Alguém. Muitando a vermelha. Está a luz certa por lá, você deve levar o sol. Você estáhando. Estou esperando por aqui. Estamos indo para frente. Estou esperando. Ah ok. Ah, isto é lanterna, pois é. O cara estava acabado de falar também. Torna-se muito escuro. Ah, que caralho. Ah, que caralho. Não queremos ficar acalhados. Vamos! O que agora? Eu quero ir para o vento. Há outro vento aqui em algum lugar. Comprar-nos, eu não esqueci. Como é que você olhe por aqui? Não vou embora até encontrar o vento. Não. Ok, pilhas. Também nada aqui. Já agora, o que temos de fazer mesmo? Ah, ok. Vem dentro-se. Tem aqui uma... Axel, é isto? Espere, estou vindo. Eu sabia que tivesse visto alguém. Vê? Estava cobrado. Vamos! O que ele fez ali que eu não podia ter feito? Ele só carregou no botão. Também consigo fazer isso. Olha lá. É tão inteligente de ficar aqui por muito tempo. Essa pedra escocesa. É a forma que todo mundo viaja por aqui. Só aqueles que querem ficar vivo, amada. Ok. Então é o seu navio, não? Quieto. Eu ouço algo. Sim, eu ouço-te. Podemos fazer. Tem que ir encontrar os outros. Algo está caindo. Há sempre algo caindo. Vamos lá. Não queremos o pôr. Coloque essa panela. Coloque essa panela. Coloque-me. Seguem-me. Ok, deve ser quieto aqui. Não brilhasse essa panela. Eu acho que sei o que é que é pra fazer aqui. Ah, deixa eu olhar por aí. Não, não está aqui o objetivo ainda. Acho eu, por aí. Tá, tá. Head to the transit link with Axel. Ok, não, eu já estou aqui. O que é a emergência? Alguém outro já está aqui. Todos, fique alerta. Tenha suas armas feitas. Fique a qualquer um que você não sabe. Fique ao lado, enquanto eu chego nosso negócio. Por favor, não me vejo. Eu acho que é pra ir pra aqui. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que é pra ir pra aqui. Ok, então todos ali parados, que é bom. E agora? Não é aqui. Será aquilo? Se está muito pertinho deles, eles conseguem me ver através do vidro? O que é que aconteceu? Não, é, meu Deus. Está acabando de abrir o celular? Não, alguém está aqui. Agora estou com medo de abrir isto, que eu não sei quando é que os joys vão fazer. Quem está lá? Vem fora e vamos... Não parece ser rompido. Como você saber, Einstein? Se a janela não estiver funcionando, eles estão lá dentro, não estão? Não estão funcionando agora. Talvez a segurança se tornou. Segue-me. Vamos continuar, eles ainda estão perto. Não, vou começar. Plast em quê? Ah, Blast em Cab. Ainda bem, isto para um primeiro episódio está... Eu estou seco e ainda não aconteceu nada, não é? A não ser esses caís agora aparecerem aqui. Eu tenho que entrar primeiro, tá certo. Ele é que conhece, eu tenho que entrar primeiro. Ele fica ali para trás, ok? Vamos lá. Quanto mais? Próximo. O trânsito está apenas atrás. Vamos só esperar que o seu navio ainda esteja lá. O Sevastable não é o que você está esperando, não é? Eu não deveria estar aqui mesmo. O meu envio de papéis foi por uma semana atrás. Ele está estourado. Os caras nos cortaram. Entendido. Precisamos de ativar as duas consolas ao mesmo tempo para abrir. Eu vou fazer isso. Você vai para o outro lado. Prontos. Em três. Um, dois, três. Prontos. Axel, atrás de você. O que? F*** você! Vem aqui agora. Eu tenho o thieving son de b****. F***. Vamos lá. Os outros estão no caminho. Temos que ir. Não! Ei, você é um barco! Move! Escolha-o! F***. Eu acho que ele está morto. Eles o mataram. Vamos lá! Você matou aquele cara! Porque ele estava me matando. Você salvou a minha vida. Isso é uma chave na boca. Não! Você compreende? Você ouvi algo? Eu ouvi algo. Eu ouvi algo. Axel. O que eu vou para mim? É uma chave na minha vida. Não! 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 O que? O que foi aquela coisa? Temos que continuar a seguir. Chama-se a merda. Tô! Olá! Tô seco. Qual é o objetivo? Ah, estou a fazer correto. Estou a fazer... Estou a cumprir o objetivo corretamente. Estou a chamar o tránsito. Bem, isto também não podia fazer menos barulho, não? Se o gajo não soubesse que eu estava aqui, ele agora sabe. Agora é que ele sabe. Eu estou a ouvi-lo. Estou a merda. Estou a merda. Estou a merda. Oh! Exatamente isso. Deve ser para aí. Leva-me para longe. É o que eu digo. Se fosse ela, eu mandava uma marretada na janela. Ou então voltava por um devinho. Mandava uma marretada na janela, pegava no mofato e... Me levantava uma marretada na janela, pegava uma barriga para ficar. É tudo pra ir, eu não comecei. Eu não consegui ir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos, extremamente, desculpados pela interrupção atual em serviços. Eu tenho alguma coisa a chupar o sangue às pessoas e eu ando aqui correndo feito maluco de um lado para o outro. Ah, isto, ok. Eu sou este barulhinho, ok. Vamos chamar outro? Excel said the C-Stack. Spirehouse, Sigson, Communications. Find a way to get in there. Onde é que é o objectivo? Faça a mínima ideia. Vamos pôr a rapada. Uma porta! Um pouco há dúvida. Termineu... Não, me deixo de얼aka pela minha direita. Não, mas... Um desastre... termineu de novo. E até mesmo... Pessoas, por aqui! Alguém está aqui! Ela estava a olhar para aqui e viu-me lá atrás. Ela estava a hackar a segurança do elevador. Os circuitos estão feitos, fácil de fixar. Só preciso encontrar uma nova célula de dados. Ela estava aqui! Oh, olá! Talvez ela estava a escavagem, como nós. Você realmente quer tomar essa chance? Ok. Nós a encontramos e a matamos. Por aqui! Ela estava lá atrás! Veja algo ainda? Olha! Estava ali aquele gajo! Oh, foda-se! Por favor, não note-se em mim! Não, 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 bolhote! Não, não, não! Ei, quando foi isso? Foda-se! 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 Eu acho que ela foi lá atrás. Vamos lá! Eu não vou lá atrás. Sem jeito! Ela tem o seu ferro de hackar. Não funcionou. Nós vamos encontrar outro caminho. Nós já estávamos aqui por muito tempo. Nós já estão ao passo! Não venham para aqui, por favor. Não venham para aqui, por favor! Não venham para aqui. Não vem para aqui. Não venham para aqui, por favor! Eu não vi nada, eu ouvi, mas Jesus! Isso é uma delícia isto, de certeza. Estão a aparecer aqui os armários para uma pessoa se esconder. Revolver, altamente, para dar uns tirinhos bem bons. Keycard? Não sei para que serve, mas ok. O que é isso? Não, caralho! Eu só queria ver o que é que tinha aqui. E os keycard? Será que uso? Será que não uso? Eu ouvi-o aqui em cima. Vem passar a luz. Ok. O que isto faz? Ah ok, tranca a porta, ok. Será que aqui tem ventes? Ok, tenho aqui uma. Já não estou a gostar nada disto. Smoke bomb, altamente, por aí. Smoke bomb. Agora, o mede kit, se calhar, é mais importante. Smoke bomb. Ok. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Boa da celebra este gajo. Já está meio comido. Não custou tanto a mastigar. Não. Não. O que? O que? Não! Não! Meu Deus! Ok. Estou focado. Ah, ok. Ok, ok. O que é que eu tenho que fazer aqui? Outro. Ok. Isto vai abrir o que? Eu quero sair daqui. Alto praia. O que era aquilo? O que é isto? Ah, ok. Ok. Um acessador de funcionamento. Vamos tentar essa coisa. Eu estou seco. Este, este e este. Esta merda agora está a pitar. O gajo vai atrair o outro. Ok. Nice. Revolver. Coisas para revolver. As balas. O que é que eu tenho que fazer? Ah, tenho que ir para o elevador. O que é que eu tenho que fazer? Ah, tenho que ir para o elevador. Para o elevador. O que é que eu tenho que chegar aqui? Posso me levar por que este era um trabalho de prioridade? Boa trabalho! Ok. Ah não, 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 não! Que eu não acabei. Eu percebi que aquilo estava selecionado. Ok, nada aqui. Audio, nada aqui. E não vi a utility. É bem! Eu também não tinha nada, ok. Não, nada. Não, nada. O que é isto? É para onde a gente veio, ok. O que é para fazer mesmo? Pai, está aqui um ponto de interesse. Que é para este lado aqui, correto? Ah. Oh foda-se. Ok. Por favor. Fazes muito barulho. Muito bem, não deixes a mão aí que ele vê. Tu tens mesmo que vazado aí para fora? Oh boy. Oh boy. Está aqui. O que anda a chupar o sangue às pessoas? Está aqui. Já estou seco. Vou até-se. Já estou seco. Ok. Só peço para que ele não me faça nada. Só peço para que ele não me faça nada. Só peço para que ele não me faça nada. Ok. Ele está nas ventes, ok. Ok. Parece que está ali uma venta. Ok. Parece que resolveu um problema. Puta-se. Isto é só barulhos. Olha lá aqui. Não quero sair nesta. Flamethrower. Olha. Mas eu não tenho. O que é isso? Ok. Isso é para fazer o que agora? Ah, é para eu voltar para o elevador. Não há nada. Ok. Tenho que cuidar com as ventes que o gaste gosta de se lá meter. Ok. Não era neste aqui. Ok. Ok. Não era neste aqui. Ok. Ok. Não era neste aqui. Ok. Outra vent. Ok. Ok. Outra vent. tá vindo de isto. Mas como é que é agora? Vamos aqui ar isto. Isto, 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 isto. Ok. O outro dedo disparou para mim e tudo. WTF? Oh foda-se. Vou ser o próximo, com certeza. Ou não, ou não. Vai, 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 vai. É tão cego. Será que posso? Obrigado. Estão nos ventos. Este faz um basqueiro. Este, este e este. Os pais já estão lá. Não, 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 não. Meu Deus. Vai, vai, vai. Ok. Ah, vai ser o próximo. Eu acho que vou ter que ficar por aqui. O próximo sai e vai. Trouxe aqui um copinho d'água. Todos os visitantes devem reportar para a recepção. Olá. Meu nome é Ripley. Amanda Ripley. Eu preciso de sua ajuda. Por favor, tente um sítio. Alguém estará com você em breve. Não sei se o Sexton está perdendo a Resta Técnica. Está aqui um monstro à solta e eu vou ter que a sítio. Não deves estar bem, tu. O que é esta merda? Ah, ok. Ok. O que é isto tem? 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 Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Dá para ver. As pessoas, sensações, são construídas simples. Não há simulação emocional. Sem quebravas virtuais. Sem quebravas para você. Então você pode sair com a sua vida. Em prefeito do medo. Funcionando as Joes. Brilhantemente simples. E, simpqmente brilhantos. Não acessão. Talvez a porta. Será esta aqui? Tem que ir lá para ver. Está ali uma porta. Vamos lá ver. Não faço a melhor ideia. A reception é aqui. Uma pequena porta ali que está com acesso. Será esta que está aqui atrás de mim? O objetivo final é a comunicação. Conecte as pessoas onde estão. É por isso que todas as nossas comunicações são servidas por um local Apollo AI. Centralizando todas as perguntas. Para que a mensagem de transporte seja perdida no ether. Não esquecemos os pequenos detalhes. Então você percebe a grande foto. Oh foda-se está ali um. O que ele faz mal? Ok. Eles não fazem mal. Posso te ajudar? Preciso entrar na controla de comas. É urgente. Isto é uma área restrição. É uma emergência. Não percebe o que está acontecendo? Apollo tem a situação em mão. A sua registração está quase completa. Olhe. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Eu não diria. Mas o que você aconselha ou não é contigo? Está tudo fechado. Tudo logo para a fogo. O que é isto aqui? Ah. Preciso de ter uma tortas qualquer. O que é isto? Alguma tipo de tracker. É o tracker pois é. Foi modificado. Pois é. Onde é que é agora o tracker? RB. Olá. Não tem problema. Não. Sem problema. Não. Só estou aqui a tirar umas coisinhas. Pode ser. Não me vais... Ah, não me vai matar. Ok. Ok. Não é aqui. Certo, espera aí. Será que... Eu tenho que dar access ali. Tem que dar access ali. Até logo. Por favor. Por favor. Entra aí. Por favor. Este é o nosso melhor. Alguém tem que estabelecer as comunicações. Nós precisamos ter certeza de que os oficiais de casa sabem o que está acontecendo aqui. Não se preocupe sobre mim. Eu vou voltar. Não vou deixar. Eu não vou deixar-te em clareiro. De certeza que deixou. Se eu trago outra série. Ou comece uma série diferente. Ou se querem que eu continue com esta. Ou então que faça as duas ao mesmo tempo. Digam-me nos comentários. As minhas redes sociais vão ficar aqui na descrição. E pronto. Eu espero que se tenham divertido. Espero que vocês tenham gostado. Peace.